Música Muito bem, estamos chegando, dando início a mais um encontro Mulheres com Você, aqui na imagem da cidade. Eu sou Denise Bichelin e sejam todos muito bem-vindos. E abrindo aqui o nosso programa, olhando para o momento eleições, momento importantíssimo, nosso compromisso com as urnas e agora também colhendo os resultados, falando sobre a repercussão sobre a eleição municipal aqui em Blumenau e ao mesmo tempo uma convidada especial comigo aqui, Cristiane Loureiro, mais uma vez, continuando esse processo, reeleita para continuar ocupando uma das 15 cadeiras na Câmara Municipal de Blumenau, vereadora Cristiane, seja muito bem-vinda. Obrigada Denise, cumprimento também todos os telespectadores que nos acompanham e todas as pessoas que fizeram me tornar reeleita nesse pleito e estou muito feliz. 3.604 votos reconhecendo o nosso trabalho e a importância também da continuidade. Pois é, essa continuidade que inclusive garante uma das cadeiras ainda com a presença feminina. Tivemos duas vitoriosas do universo feminino, você e a Silmara, que continuam também nesse processo, mas também nos representando, a gente sabe que é uma representação como um todo, mas quando temos ali a figura feminina também ocupando uma das cadeiras, realmente é uma acolhida a mais, digamos assim, nessa relação mulher e política também, Cris. Exatamente, a consolidação do nosso trabalho, que em 2020 entramos e tinha ali uma brecha de 8 anos que não elegia nenhuma mulher e agora nos consagramos novamente nesse pleito, dando continuidade ao nosso trabalho e mostrando para Blumenau que lugar de mulher também pode ser na política. E é o que a gente gosta de fazer, né? E já há muito tempo, né Cris? Lugar de mulher na política, no seu caso em especial, a família acompanhando, mas justamente nesse envolvimento, já antes de assumir uma cadeira na Câmara Municipal, já tendo todo o envolvimento, esse olhar olho no olho da nossa comunidade com outras funções, também nesse meio político, né? Sim, a importância também desse olhar acolhedor, né? Da sensibilidade feminina, tantas causas que a gente trabalhou durante esses quatro anos e que vai continuar trabalhando e fortalecendo mais esse vínculo, né? Então, é a importância de sim, precisa também ter a representatividade feminina, esperávamos, claro, ter mais mulheres, mas a gente sabe que isso é uma conquista que nós vamos desempenhando esse papel, né? Durante o nosso trabalho e trazendo mais mulheres, a gente realmente já teve, inclusive, mais mulheres que veio para poder estar concorrendo. E é como a gente diz também, elas precisam estar mais presentes, precisam se envolver mais não só no período eleitoral, né? Mas durante todo esse trabalho que tem nos quatro anos de estar envolvida com a cidade, é importante aquele ditado, quem não é visto não é lembrado. Eu até perguntei para você antes, fora do ar aqui, se era o teu terceiro mandato. Você me corrigiu falando que é o segundo mandato. Agora, então, a reeleição indo para o segundo mandato, mas parece que já faz tanto tempo que a gente vê essa figura, a gente vê essa mulher presente, acompanhando nas discussões, ao mesmo tempo impactando a vida de tantas pessoas. O que foi o teu início nesse processo de caminhar com Blumenau? E ao mesmo tempo, dali para frente, pensar realmente em se colocar, se projetar como uma representante no meio político? Eu, como fisioterapeuta, já estava envolvendo com a política de saúde e foi através dos meus pacientes que veio o incentivo. Cris, por que tu não se candidata? A gente precisa de pessoas como você, comprometidas, honestas? E eu te confesso que eu sempre gostei, mas não tinha coragem. E quem conhece a minha história sabe que eu passei ele para um tratamento oncológico e depois que tu passa por esse tratamento, vamos lá, né? Se tu não tinha coragem, acho que o maior medo que tu vence é o medo de tu perder a tua vida. Então, depois disso, tu pode tentar e desbravar novos rumos, novos caminhos e foi o que eu busquei fazer. Pensei, será que é para eu poder estar no caminho de ajudar mais pessoas? Então, a primeira vez que eu fui, eu não me elegi, foi 934 votos, até lembrando, 4, né? Me persegue, 934, 3.124 e agora 3.604. E nesse trabalho de primeira vez não ia, eu pensei, ah, então não era para ser, mas aí veio o convite para assumir a pró-família. E por isso, né, como você falou, eu já estou tão... Essa visibilidade. Essa visibilidade. Mais intensa. Isso, porque a pró-família já me promoveu isso. Aí veio o reconhecimento do trabalho da pró em 2020. E agora, esse reconhecimento se consolidando com o trabalho que eu realizei também na Câmara. Então, assim, eu vejo que é um perfil que as pessoas também querem ver se a Cris é realmente essa pessoa que ela se mostrou na pró-família e na política. Então, eu precisava também que as pessoas não só tivessem a minha figura na pró-família, no meu trabalho, no meu executivo, mas também de reconhecer esse meu trabalho no legislativo. E graças a Deus a gente conseguiu produzir muito, estar muito com a comunidade. E esse vínculo eu tento aproximar cada vez mais, que eu sempre quero mostrar para a população que aquela ideia de que o vereador não é acessível não é verdade, né? Ele pode estar e as pessoas precisam saber também em que momentos procurar o vereador. Graças a Deus, esse estigma, ah, vereador só aparece no período eleitoral, eu não carreguei. Porque eu estive muito presente nos bairros. Eu sempre coloco um telefone à disposição da comunidade, né? Que é o 991-199010. Ah, tem alguma coisa que eu posso ajudar? Ah, lá no meu bairro abriu um buraco. Estamos sem água. Enfim, vários motivos que a gente pode estar intervindo, entre em contato que a gente aqui está para ajudar. Ah, estou com um problema com a minha regularização, né? Vamos orientar. É sempre o nosso papel, né? Ser, intervir pela comunidade. E muitas vezes a gente fez reuniões com o secretário, levando a comunidade junto. Porque é um pleito da comunidade. E eu gosto também que a comunidade, vocês querem marcar uma reunião? Vamos lá, a gente intermedia com a prefeitura. Ah, vereadora, se for possível, sim. Eu gosto que a comunidade participa e se sinta parte desse processo, né? E eu consegui esse vínculo com algumas comunidades. Inclusive, é claro que durante o período eleitoral, por questões jurídicas, né? A lei não permite que a gente possa estar participando, por exemplo, de inaugurações, né? Que a prefeitura promove de alguns serviços que foram feitos. E muitos deles foram conquistas do nosso gabinete. A revitalização, por exemplo, do bairro Vitor Konder foi um pedido nosso. Teve também praças ao ar livres que foram entregues. Também solicitação através do nosso gabinete a que a comunidade pediu. O banheiro vestiário para os idosos da pró-família também foi uma conquista nossa. E tudo isso durante agora a entrega, a gente não pôde estar presente. Mas o principal é que a comunidade sabe que foi uma luta nossa. Porque a gente esteve presente com eles e eles fizeram parte disso. Então, eu não estava lá fisicamente, mas fui lembrada por eles. Isso é muito bom. 9, 9, 1, 19. 90, 10. O seu telefone pra comunidade. Pra comunidade. Eu sempre deixo assim, eu tenho o meu telefone do meu gabinete, né? Que é pra comunidade e o meu pessoal. Embora às vezes, né? Acabam algumas pessoas também ligando com o meu pessoal. Não tem problema. É só pra eu ter uma percepção melhor, né? De estar atendendo a comunidade e sabendo o que vem pra mim. E muitas vezes a gente encaminha demandas, como até eu citei durante a campanha. A saúde é uma demanda que chega pra nós todos os dias. E pra gente consultar a Secretaria de Saúde e ver sobre aquela situação daquela pessoa, eu já preciso de imediato ter o número do cartão SUS dela. Então, ela me encaminha e tudo isso é pelo WhatsApp, sabe? Eu entro em contato com a Secretaria, vejo como está em caminho. Durante a campanha, a gente conseguiu, por exemplo, que o nosso trabalho de vereador não terminou, né? A gente continuou durante a campanha trabalhando. Não teve uma pausa? Não teve uma pausa, não. E aí entrar em contato comigo, por exemplo, agora nós estamos no Outubro Rosa, né? E esse mês de conscientização independente, ele é o ano todo. Então, pessoas que me procuraram, sabendo que essa causa oncológica, o abraço, né? E até foi, assinei a carta compromisso Cidades no Controle do Câncer, onde a gente vai trabalhar com muito vínculo, poder melhorar e agilizar essas políticas. Porque a gente sabe que, infelizmente, é uma questão do tempo, né? Do tratamento, às vezes, o que tu demora pode se transformar numa metástase e tu tem que lutar contra isso. E a gente conseguiu. Teve uma pessoa que não era nem... Teve alguns casos, mas esse em especial, é um câncer de garganta. E ele estava sofrendo muito, precisando de ajuda e a gente conseguiu intervir. Hoje, segunda-feira, ele vai iniciar o tratamento. E ele mandou o áudio pra nós, eu falei pra ele, ó, conseguimos. Segunda-feira, vai iniciar o teu tratamento. E tu vê a emoção dele mandando o áudio, né? Que estava esperando por isso. E que é a esperança que a pessoa tem, né? De tu estar olhando por ela também. Com certeza. E nesse olhar por ela, Cris, algumas pessoas podem perguntar assim, mas, poxa, ela é de qual bairro mesmo? Por qual bairro que ela foi eleita? E uma das falas que você desenvolveu ao longo da tua campanha, que nós acompanhamos muito bem, também foi relacionar que um vereador, ele tem um bairro onde ele mora, mas ele tem que trabalhar por todos os 35 bairros assim, pelo menos a gente espera que seja, até porque assim, a gente não consegue colocar 35 vereadores na Câmara Municipal. Temos apenas 15 cadeiras ali, né? Exatamente. Eu sempre falo, o vereador é da cidade. Porque essa é uma pergunta muito comum. Tu é de qual bairro? Eu falo assim, ah, eu moro no bairro Vila Nova, mas eu atendo a todos os bairros. Quando você entra em contato nesse 991-19-9010, você mora em qual bairro? Eu moro no texto salto, dá um exemplo. Você pode vir aqui, a gente tá com um alagamento, como aconteceu. Fui lá, tiramos fotos, encaminhando pra prefeitura. O meu papel enquanto vereador é intermediar pela cidade. E o exemplo que você citou agora, que eu sempre cito também, nós somos 15 vereadores pra 35 bairros. Só na Vila Nova tem outro vereador que mora ali, né? Então, imagina, vão ser dois vereadores pelo mesmo bairro, então vão ficar 22 bairros desassistidos. Aliás, 21, que senão ficaria 20, né? Porque estariam dois lutando por um bairro só. E a gente não pode ter esse pensamento. E a gente sabe que isso é cultural. Ah, mais um ano que a gente não conseguiu eleger vereador do bairro. Não pense assim. Todos os 15 vereadores podem estar trabalhando pelo seu bairro. Peça, solicita. E outras vezes as pessoas também acham que o vereador, ele vai estar fiscalizando, vai. Mas você também é o fiscalizador da nossa cidade. Você também pode dizer o que pode ser melhorado. Tu tá lá no dia a dia, né? Então, nos avise que a gente vai estar ajudando, a gente vai estar intermediando, independente do bairro. É o nosso papel. É nada melhor do que contar realmente com o olhar da comunidade. A necessidade diária ali daquela comunidade e depois levar essa demanda. E claro, ter essa resposta, ter também essa boa interação, que nem sempre cabe ao vereador trazer a resposta. Mas ele pode levar pra frente, pela sua influência também, pra atender aquela demanda, né? É a política que eu digo que realmente eu considero a política que deve ser feita, né? De poder ajudar as pessoas a salvar vidas, muitas vezes, que ali é a questão, como eu falei, do tempo, né? E semana passada a gente teve um caso também, assim, de uma pessoa que estava aguardando. De repente, ela teve uma piora muito considerada do caso dela clínica. E assim, se tu liga pra Secretaria de Saúde, ah, tu tem uma demanda. Tu tem que aguardar ali pra tua... Como foi me dito, todos os casos são urgentes, vereadora. Eu sim, eu sei, eu entendo. Mas é difícil tu escolher qual que é o mais grave e passar na frente. Porque todos são graves. E ali, no caso dessa família, a gente conseguiu também intervir e conseguimos, pelo menos, dar dois dias de qualidade de vida pra ela antes de vir a óbito. Infelizmente, claro, que talvez não iria como não fez, mas saber que a família teve aquela assistência, né? Durante aquele período que ela mais precisou, isso faz diferença. Eu acho que é muito triste, né? Quando a família pensa assim, ah, eu poderia ter feito mais e não consegui fazer porque o sistema não ajudou. E vamos lá, a gente conseguiu proporcionar isso. Não foi suficiente, claro, já estava mais avançado. Mas o que a gente pode fazer pra ajudar é importante e faz a diferença. E o que será esse seu segundo mandato? Qual será a diferença da vereadora Cris do primeiro pro segundo mandato agora com a reeleição? Então, é uma vereadora agora mais amadurecida, né? Dos caminhos que procurar. Porque no começo a gente fica assim, te confesso, um pouco perdida, né? Porque as demandas é de qual secretaria? Da secretaria de obras ou secretaria de manutenção urbana, sabe? Então, às vezes a gente encaminha pra secretaria de obras e eles, não, Cris, ou ainda muito, Samai e Seurbi. O que é um, o que é do outro? Agora a gente já tem esse discernimento, né? E já encaminha pra secretaria responsável. Já tem as pessoas que tu já fala diretamente, já sabe o problema. Então, é uma relação muito mais rápida e mais efetiva. Porque no começo a gente vai construindo, né? Esses caminhos. E agora a gente já está com os caminhos abertos e vai chegar de uma forma mais efetiva e poder ajudar mais, né? Sabendo o que que tu pode fazer. E dentro das minhas propostas também, em experiência com a população, a gente consegue também perceber as necessidades. E é o que eu trouxe também de novas propostas que a gente pode estar trabalhando. A gente fala tanto em inclusão, inclusão. Pensa-se muito nas pessoas com autismo, deficiência, que é importante, mas também onde está o cuidado de quem cuida. As pessoas, as famílias que passam por isso no dia a dia e que também precisam de uma atenção. Eu participei de um fórum de autismo e vi uma mãe, assim, no nível de estresse, sabe? Por ela estar passando tudo aquilo sozinha. Porque ali, muitas vezes, o marido não vai dar continuidade àquela relação por não aguentar a pressão do dia a dia, os desafios. A família, dificilmente tu pode contar, porque ninguém quer. Ah, nem quero estar me aproximando pra não depois dizer que está precisando de mim. Infelizmente, a gente tem disso. Então, aquela pessoa, aquela mãe, principalmente, geralmente são as mães solos, passam por aquilo tudo sozinha. E aquela mãe no fórum chegou a dizer, assim, que pra ela tomar banho, olha só, uma necessidade básica. Ela precisa medicar o filho pra ter esse momento. Então, tu vê o quão... é difícil, né? De tu ter essa relação. Porque, sim, nessa situação, mesmo quando você tem uma rede de apoio presente, a gente sabe que o peso é grande. Sim. Que a responsabilidade é muito grande, realmente, né? Essa entrega é 24 horas. Imagina quando você tem essa rede de apoio. Exatamente. E é importante ter aquele momento que a mãe também precisa ter o olhar pra ela, né? De cuidado, de ela poder... Não, agora pensa também em si. O que poderia ser feito, então, pra tornar mais, digamos assim, mais carinhoso esse momento pra essa mulher, pra essa mãe, pra quem está envolvendo com momentos que nem esse? Que tipo de projeto poderia, então, ser apresentado que você já está pensando nisso? Um centro de apoio às famílias atípicas. Então, a gente, por exemplo, está sendo construído... Que eu acompanhei o início, por exemplo, ali na PAI. Está sendo construído ali um centro de autismo. Que a gente acompanhou desde quando o projeto foi implementado. Era dois andares. E eles falaram, Cris, é possível a gente ter autorização pra mais dois andares? Porque demanda a gente tem, serviço? Vamos lá. Fomos junto com o engenheiro, levamos o projeto. E agora, se tu chega lá, que nem eu estive recentemente na PAI, na pastelada, já está tudo lá, né, levantado. E a gente sabe que ele vai ter um serviço de pensar também. Vamos pensar além do centro de autismo. Também os pais vão estar ali de apoio, né, essas famílias atípicas. Algo que pode ser trabalhado, se não for ali numa outra estrutura, mas de ser pensado nisso também. E outra política que eu trago muito forte é a questão também da população idosa, que precisa ter um olhar, né. Hoje, a gente está num público que está envelhecendo cada vez mais e a gente encontrou muito o filho idoso cuidando do pai idoso e muitas vezes já tendo casos ali de demência. A gente teve o caso de uma família onde o pai estava num grau de demência que ele não estava comendo e ele guardava o prato debaixo da cama. E ninguém conseguia fazer aquele pai tirar os pratos com a comida debaixo da cama. Ele era muito agressivo, né. E o filho também idoso, debilitado. Então, já tinha que ter uma atenção com essa família e duplamente, né. Tanto com aquele que estava cuidando. Ah, e onde tem em Blumenau uma política que faça isso? Antes tinha na Vila Itopava, mas hoje já não tem mais a clínica psiquiátrica, né, que faz esse trabalho, só tem de forma privada. E a gente precisa ter um olhar para a saúde mental, né. Ah, piorou muito depois da pandemia? Sim, mas sempre existiu. Só intensificou. E a gente precisa olhar, sim, que a saúde mental é um cuidado que ele tem que ser contínuo. Hoje a gente tem o CAPES, não vou dizer que não tem essa política, tem. Mas o CAPES é um tratamento que tu faz, tem um acompanhamento, mas tu precisar fazer uma internação, né. Uma intervenção mais cautelosa. Hoje a gente não tem esse atendimento, esse serviço em Blumenau. Tudo isso que você falou se resume em política. É fazer política, é cuidar do próximo, é ouvir o próximo, é acolher, é apresentar também as demandas e trazer também soluções. Claro. Tudo isso é política. Tudo envolve política, né. A gente ir atrás de projetos, como que a gente pode fazer isso, parcerias, tudo. E é o nosso olhar. Quando as pessoas falam, eu não gosto de falar política, a política está presente em tudo, né. Quando você quer o melhor pra tua cidade, é a política que vai te trazer isso. Quando você quer, ah, eu quero a bolsa de estudo pro meu filho, é a política que vai te trazer isso. Sabe? Então, a política vai estar presente no dia a dia. E mesmo que tenha a parte ruim da política, absorva a parte boa, aquela que pode fazer a diferença. Pra isso, você tem que estar de olho nos legisladores, de quem executa, né, na cidade também, do executivo, o prefeito, pra que façam um bom trabalho juntos. Por isso que eu fiz questão de abrir o nosso programa hoje, com a tua presença aqui, com a nossa representante. Mais um mandato, então, garantido nas urnas. Sucesso cada vez mais pra ti. Obrigada por esse trabalho tão importante na nossa cidade, tá, Cris? Eu que agradeço. Mais uma vez, reforço o meu compromisso com toda a nossa cidade. Contem comigo sempre, independente do bairro, independente de quem votou ou não, eu sou a vereadora da cidade e da população. À disposição sempre. Muito bom, obrigada. Gente, intervalo comercial chegando na sequência ao nosso assunto, Rede Feminina, Outubro Rosa e esse olhar especial voltado ao universo feminino. Eu volto já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho